E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lúcio Neto, a gente vai começar a nossa aula de Geografia e a gente vai falar hoje sobre capitalismo. Vamos lá? O capitalismo desenvolveu-se na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV. Lentamente, ele se sobrepôs ao feudalismo e tornou-se predominante a partir do século XVIII. O capitalismo, ele é marcado pela divisão de duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Quem é a burguesia e quem é o proletariado? A burguesia são os donos proprietários dos meios de produção. E o proletariado é a força de trabalho. Ou seja, se você não for o dono, você é o trabalhador. Não tem essa história de eu sou diretor disso, eu sou gerente daquilo. Não. Se você não é o dono, você é empregado. É assim que funciona o capitalismo. As fases do capitalismo. Nós temos três. Comercial, industrial e financeiro. Vamos falar um pouquinho agora de cada uma delas. A fase comercial do capitalismo, ela foi marcada pela produção artesanal, pelo desenvolvimento da manufatura e pela expansão marítima. Essa fase, ela foi marcada basicamente pela busca de mercado de produtos manufaturados, da exploração de continentes novos, da venda dos produtos que eram explorados nas colônias, e assim foi se acumulando capital no período do capitalismo comercial. Depois dele, com o acúmulo do capital, vem o capitalismo industrial. A fase industrial do capitalismo foi marcada pela mudança dos meios de produção que deram origem às indústrias. O acúmulo de capital fez surgir as indústrias a partir do momento que os donos de meios de produção passaram a perceber que, quanto mais se produzisse, mais se vendia e mais se ganhava dinheiro. Com o acúmulo do capital, na fase do capitalismo industrial, veio o capitalismo financeiro, que é a fase atual que a gente vive do capitalismo. A fase financeira do capitalismo foi marcada pela integração do capital industrial e o capital bancário. Isso quer dizer que as indústrias passaram a buscar investimentos através da venda de parte dessas indústrias em bolsas de valores, por exemplo. A gente ouve muito falar, né? Bolsa de valores em alta, em baixa, o mercado financeiro e tudo mais. Essa é a nova fase do capitalismo. Beleza? A gente vai ver agora quais são as características do capitalismo. Eu coloquei aqui para vocês algumas. A primeira delas. Propriedade privada dos meios de produção. Toda propriedade de meio de produção no capitalismo, ela tem um dono, ou vários donos. É propriedade privada. Não pertence ao Estado. Isso a gente vai ver no próximo assunto. Mas, propriedade privada, ela tem dono. É propriedade particular. Ela busca economia de mercado. Porque ela precisa vender o que ela produz. Não adianta você produzir muito sem ter um mercado onde você ofereça seu produto e ele seja consumido. Certo? O consumo tem que ser sempre o objetivo do capitalismo. Lei da oferta e da procura. Essa aqui, característica, lei da oferta e da procura, ela bate diretamente com os consumidores. Isso acontece na sua casa, por exemplo. Quando você vai para a feira, hoje a gente está na entre safra de algumas frutas e verduras. O produto em pouca quantidade no mercado, o preço dele sobe, vai lá para cima. E quando tem muito desse produto no mercado, o preço dele vai lá para baixo. Quanto mais se procura, mais caro ele fica. Essa é a lei da oferta e da procura. A concorrência. Isso aqui significa dizer que você pode ter várias formas de comércio, porém, elas têm que concorrer entre elas para poder sobreviver. Por exemplo, você vai numa rua da sua cidade, aquela rua lá tem três farmácias. Você vai sempre buscar o produto primeiro, o mais barato, e o produto de qualidade. Então, a concorrência, ela estimula a questão da qualidade, a questão do preço baixo. Então, a concorrência é uma característica do capitalismo. O trabalho assalariado. Todo trabalhador no capitalismo, ele tem que receber salário. Certo? Diferente de outro sistema que a gente vai aprender depois. E a principal característica do capitalismo, que é o lucro. Se não dá lucro, não interessa ao sistema. Então, o lucro, o que é o lucro? Você sabe o que é o lucro? O lucro é a diferença do preço que você compra a mercadoria para o preço que você vende. Geralmente, a gente compra mais barato, vende um pouquinho mais caro, e aquela diferençazinha é o dinheiro que a gente ganha. É o lucro. Certo? Entenderam? Pronto, pessoal. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido. E até a próxima. Valeu!